Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí falar de uma bomba, exatamente, que foi uma nova imagem oficial de God of War Ragnarok, que pode ter confirmado um dos maiores segredos que a gente sempre comentou sobre o game, desde que God of War foi revelado. Essa nova imagem nos traz detalhes de algo que pode ter sido a maior aliança de deuses para que Kratos seja derrotado nesse novo game. Inclusive, tal imagem confirma que alguém, alguém muito suspeito, abriu mão de algo feito no passado para conseguir se vingar de Kratos. Mas isso tudo, é claro, será explicado melhor durante esse vídeo. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, todos os detalhes, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, rapidamente aqui, antes de iniciar o vídeo, eu só queria dar um recadinho pra vocês. Agora está rolando ainda o Prime Day, e esse é o último dia de Prime Day. E lá temos Playstation 5 com seu melhor preço histórico, R$ 4.360,00. Temos aí várias e várias televisões 4K pra vocês rodarem seus jogos da melhor qualidade. Temos tudo, tudo, tudo que um gamer feliz gostaria de comprar por um preço em promoção. Então, jogos, controles, tudo isso. Tá aqui no primeiro comentário fixado, uma lista cavala que a gente produziu pra vocês, pra que vocês possam ter acesso a essas promoções, porque já tá acabando, hein? Do horário que tá saindo esse vídeo até o final da promoção, são menos de 4 horas, então fiquem ligados. Agora, bora falar do que que se trata essa nova imagem divulgada oficial, que confirmou uma das maiores teorias e revelou um dos maiores segredos escondidos até o momento de God of War. E tal imagem foi revelada oficialmente pela Playstation. Sim, não se sabe se foi antes da hora ou se eles não poderiam utilizar tal imagem, já que em outras partes do mundo ela não foi mostrada. Quem revelou foi a Playstation da Arábia. E nessa imagem a gente pode ver Kratos sendo atacado por Freya. Fala, pô, cara, a gente já falou dessa imagem, cara. O que ela trouxe demais? O que ela tem demais em relação a tudo que a gente já estudou sobre o God of War Ragnarok? Bem, uma simples coisa. A imagem nos mostra claramente que Freya agora tem algo a mais do que ela tinha durante o God of War 2018. Vale lembrar que em 2018 foi explicado que Freya foi amaldiçoada por Odin. Freya foi amaldiçoada por Odin, onde ela não seria mais capaz de ferir nenhuma criatura viva. Sim, em trecho explicado durante o jogo por Mimir, é mencionado que, por ter terminado seu casamento com Odin, ele colocou uma série de maldições sobre ela. Uma específica que impedia de sair de Midgar. E outra, talvez ainda mais importante, que a impedia de prejudicar qualquer criatura viva. Seja por meios físicos ou mágicos. Alguns, é claro, naquela época viram isso daí como uma crueldade mesquinha por parte de Odin. Mas, na verdade, existia um grande motivo para Odin ter feito isso. Pois ele sabia que Freya não era só muito poderosa. Mas sim, ela era uma das maiores guerreiras do mundo nórdico. Ela era aquela que poderia, que poderia facilmente, talvez, ser uma oponente à altura de Odin. Até porque ela era quem? Ela era a rainha das valquírias. Grangnir comenta após ser derrotada por Kratos no primeiro game, que a verdadeira rainha não é ela. Que existe alguém superior a ela. E essa seria quem? Freya. E até mesmo, em determinado ponto do game, caso a gente vá ali na casa da deusa, a gente pode perceber que as suas asas de valquírias estavam penduradas. Talvez tenham sido decepadas por Odin, ou até mesmo tendo perdido o seu real valor, somente se tornando uma alegoria. Isso porque Odin, acima de tudo, havia roubado o seu espírito de guerreira. E a gente pôde ver isso nos momentos finais de God of War de 2018. Quando Kratos enfrenta Baldur, Freya tenta, de certa forma, impedir que o combate aconteça. Mas ela não é capaz de lutar de igual por igual com Kratos. Só que, agora, já em trailer, a gente pôde perceber que Freya consegue lutar, consegue ferir, e o seu espírito de guerreira retornou de forma inexplicável. Mas sim, tem uma explicação. E essa imagem mostra que, sim, Freya teve que fazer um trato com aquele que, até aquele momento, era quem ela mais odiava, para conseguir a sua vingança. E a gente tá falando do quê? Freya fez um acordo com Odin. Freya fez um acordo com Odin para que ela se livrasse de todas as maldições, ou, pelo menos, é claro, parcialmente de algumas maldições. Já que essa imagem deixa claro que Freya está recuperando as suas asas. Sim, isso daí já tinha ficado meio que implícito nas primeiras imagens divulgadas. Porque são resquícios de asas. São asinhas em frangalhos. Não são asas completas de uma valquíria. Mas talvez seja justamente isso. Odin devolveu parte dos poderes de Freya para que ela pudesse enfrentar Kratos. Porque Kratos é um perigo real para Odin. Mas Odin também sabe muito bem que Freya, com o seu poder total, com o seu poder a mais de 8 mil, ela também seria um oponente formidável que poderia derrotá-la. Ela é a rainha das valquírias. Ela é uma guerreira nata. E, acreditando nisso, Odin, então, provavelmente, fez um comum acordo com Freya. Freya foi pedir para ele a força necessária para vingar a morte do filho dos dois. Mas Odin, é claro, não liberou 100%. Ah, tu quer, então, matar aquele cara que matou o seu filho? Vou te dar cinquentinha, 50%. Essa imagem confirma, então, que Freya conseguiu se libertar das maldições. Que Freya recuperou parte dos seus poderes. E que Freya, provavelmente, está recuperando o seu posto como rainha das valquírias. Pois suas asas estão retornando. E, para isso tudo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Freya decidiu se tornar aliada, pelo menos momentaneamente, de Odin, para conseguir sua vingança contra Kratos e Atreus. Só que Odin sabe muito bem que todo o poderio de Freya poderia ser ameaçador no futuro. E, por isso, ele devolveu somente uma parte. E, por isso, não vemos Freya com todo o seu esplendor, com as suas asas completas de Valkyria. A gente vê ela somente com resquício dessas asas, com frangalhos dessas asas. A gente pode perceber, até que, de certa forma, essas asas estão quase se despedaçando ao longo da batalha. Algo formidável vai acontecer nesse God of War. Seja Freya conseguindo uma forma de recuperar todos os seus poderes, ou, é claro, Odin traindo-a, quando ele vê que ela não é mais útil, já que, sem o seu poderio total, ela não será capaz de derrotar aquele que é o deus da guerra. Imagem muito importante que pode ter nos trazido grande parte do plot de God of War in Arock. Agora, resta saber se Freya, em algum momento, vai se dar conta que ela está cometendo um erro, ou se Freya vai realmente ir até o final com sua vingança e, infelizmente, ser derrotada por Kratos e, somente em seus momentos finais, perceber que cometeu um erro e pedir que Kratos termine o que ele deve fazer. Bem, comentem aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim é muito importante e eu acho que God of War realmente está chegando. Mas o nosso hype já chegou há muito tempo. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, doa gangue, aquele abraço e fui!